o que que foi isso isso aqui dentro tem 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 sim vamos vem você vai sim fia é hoje vocês estão me zoando né só porque eu falei que eu vi um negócio lá em cima não pô é só para você ver realmente aqui que tem que ver coisa né daniel acho que a gente tá aí não tá ferrada vai conhecer a igreja só vou porque a carol vai eu não vou ficar sozinha aqui eu só vou porque eu não tenho escolha tem não ir mas se eu não for ela não vai vocês querem fuder ela então não como aí vocês querem ferrar com a vida dela e aí ela vai obrigada e aí eu vou eu não posso perder a oportunidade espero que aquele cara que você viu daniel na igreja esteja lá hoje né mano para ajudar a gente olha a hora que é uma 12 27 assim o primeiro que eu não tava dormindo eu só queria dormir em paz você não vai conseguir dormir então o daniel também tava com uma bagunça entendeu eu gosto de ver o circo pegar fogo então eu tenho que fazer isso aqui já virou já tem um ponto eu também acho que você curte o circo pegar fogo tá ligado é óbvio galera depois de alguns minutos são 3 e 5 da manhã nossa e tem um carro aí mano é aqui um pouquinho mais para baixo é mas que é morador eu acho né abandonado desse jeito aqui né que a galera desova também aqui os corpos sabe então tipo além do perigo de espiritualidade ali tem o perigo também das pessoas vivas lá então apesar de ser uma propriedade particular a gente tem autorização para entrar mas nunca se sabe né quem quer entrar não autorizar também né sim aqui é muito frio muito ali ó onde você vai subir tá vendo ali para o carro aqui galera porque acho que é o lugarzinho melhorzinho que protesto acionar as coisas que vocês fazem comigo é demais e galera beleza aqui quem fala e o clã e trazendo com vocês mais um vídeo vídeo de hoje basicamente eu tô trazendo a novata aqui para conhecer a lenda da igreja mano 3 e 17 3 e 17 da manhã a gente esse brilho mano mostra eu em volta aí que foi o levando a gente nada ela tá falando cara que ela tem muito medo mano que que foi segundo eu já queria te levar na casa do padre na verdade que é mil vezes pior aqui ainda é autorizado pelo dono tá ligado a gente tem autorização na casa do padre é capaz de tipo assim você não só vou só com policial lá então tipo assim é uma lenda ainda de boa que eu tô te trazendo antes você tem que agradecer muito obrigado de nada de nada a giovanna é amiga da carota passando alguns dias aqui em casa aconteceu que ela tava dormindo quatro e viu um vulto preto lá enfim coisa de gente que tá com sono né coisa de gente tá com sono eu vi um rostinho eu tô assim assim olha 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 lá as janelas e a porta olha os dois olhos e a boca eu falei eu tô um certo lado tô tô pior que eu tô vendo mas é uma fogueira né caramba do lado é uma pessoa tá em fingir a história dessa lenda dessa igreja vou resumir basicamente um cara e aparentemente estava possuído os padres torceram para a igreja mais próxima porque ele ficava matando pessoal enquanto os caras trabalhavam e aí tipo os padres trouxeram aqui que isso o bagulho não que a gente achou eu acho alguém veio aqui então mas resumindo os padres trouxeram esse cara para cá porque achava que ele tava possuído e ninguém nunca mais ou mais o ele é isso aqui susto para nós e o seu branco velho são os cavalos né acesso é os cavalos é os cavalos pô os cavalos aí ó vão na frente aí vai vocês é então a igreja tá abandonada tem uma uma pessoa que é dona né óbvio mas ela não tá nem aí porque tipo a galera vem para vandalizar enfim uma pessoa em pé nessa janela que era última vez que a gente veio para cá só vê se não tem nada no mato mesmo de verdade o que é só luz do fundo aqui eu sempre acho que alguém enfim a igreja aparentemente é nova hoje mas é assustador à noite principalmente três da manhã né a gente tem que entrar por aqui e aí a gente tem que ver aqui o que foi desistiu ou é que foi desistiu ou de uma coisa existe só Desistiu, desistiu do que? Ah, tá escrito uma parada ali? Desistiu. Desistiu do que? Ai, que susto! Que nega! Isso tava a receita, não tá? O que que será? Desistiu do que? Desistiu do que? O que será? Nossa, alguém veio aqui mesmo, né? Desistiu de fazer a série? Desistiu de vir? Desistiu... Desistiu da igreja? Desistiu de vir pra... Não, é porque esse aqui não tava assim, na última sentia, ó. Alguém veio aqui. Enfim, Giovanna. Aqui é onde eram os... Porra, mano, mas zoaram a igreja, hein, velho? Zoaram muito, velho, a igreja, velho. Não precisaram de uma montada disso. Para abrir. Acho que a corola era atacar pedra, sabe? Pra ver onde vai dar. Deixa eu ver se vai quebrar. Só quero ver. Vai lá ver. Não. Vai lá ver, olha pra cima. Não. Veja lá. Tem nada, pô, ali dentro. Já vi, já. Prometo, tem nada não. Eu não. Vai lá. Tem nada, pô. Aqui é onde é que ficava os... Os sino da igreja, sabe? Tipo... Deus me livre. Nossa. Isso aqui é toda... Sem vergonha. Isso. Babu. Não sei por que me dá uma alma antes de rumores, sabe? Ok. É porque tá acabado, tá destruído, né? Geralmente é bem cuidado. Cara, mas... Provavelmente foi a pessoa que fez isso feliz. Normalmente é pra gente se sentir bem, né? Ele tá aqui dentro com essa igreja, né? Mas... O que eu queria te perguntar, ô Gi? É que eu, o Daniel, ele já tá mais na coisa, a Carol principalmente. Tipo, você sente alguma coisa diferente ou não? Sinto. O que? Não sei. Eu sinto calafrio, assim. É esquisito de estar aqui. É estranho mesmo. Mesmo sendo igreja? Mesmo sendo igreja. Não parece que pertence, tipo, a Deus, assim, sabe? É, eu sei que eu também sinto pouco também, tipo. O que que foi, mano? Pera, você tem que cuidar da pra quebrar a vida. Tijolo, cara. Que é muito grande, tá vendo? Aham. O que que foi? Não gostei muito, não. Isso. Oi? Não é um, não. Hã? Não é um, não. São dois. Vem. 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 Eu escutei um negócio aqui dentro. Não, eu escutei um negócio aqui dentro. Eu tava ali dentro, Carol, eu escutei. Vem. 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 Vai lá dentro, vê se tem alguém, por favor. Não é possível. O que? Não, só tem os cachorros, Gi. Não, só tem os cachorros, Gi. Da onde a gente vê, não tem... Tem ali por fora, eu não sei. Da onde a gente vê, não tem como entrar no outro canto. Só é só passar de dia. Os cachorros estão lá dentro, tá ligado? Não, mas os cachorros estão lá, talvez a gente esteja certa, né? Eu juro que eu escutei, mas eu não tô ficando louca. Eu não tô ficando louca. Vem. 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 Eu fiquei lá dentro, vocês saíram, eu tava lá dentro. Vem. Esses cachorros, de quem? Vem. 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 Eu não gosto dessas cachorros. Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu o peixe? Daniel. Vamos embora, vamos embora. Daniel. Daniel. Daniel? Daniel. Tem. Tem, tem, tem sim. Vamo, tem. Tem. Alguém fez shhh. Vamos na frente. Vamos na frente. Coleno atrás aqui. Tava ali com as meninas. Alguém fez assim, ó. Shhh. Caralho. Os cachorros ali. Tipo, a igreja tá mexida pra caramba, né? Tá não, mas tem gente, mano. Alguém fez assim, ó. No meio do mato, mano. Alguém fez assim. Pra lá? Sim, no meio do mato, mano. Onde é o cachorrotão ali, ó. O cachorrotão ali, ó. Exatamente ali. Vá, vai. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.